Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Fui numa roda de samba que eu juntei minhas pambas pra me distrair Quando eu voltar da Bahia, terei muito que contar Ó Bruninho, não se zangue, eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, foram me chamar, foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Fui numa roda de samba que eu juntei minhas pambas pra me distrair Quando eu voltar da Bahia, terei muito que contar Ó Bruninho, não se zangue, eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Ó, mais uma da mesma dupla de compositores pra vocês cantarem com a gente